Hoje, na Sessão da Tarde, você tem um encontro com esses divertidos robôs. Ninguém aqui vai pro ferro velho. Eles estão fora de forma, enferrujados e até caindo aos pedaços. Mas essa turma tem nervos de aço pra encarar as mais loucas aventuras. Força, vamos lutar! Robôs, hoje, na Sessão da Tarde. E você não pode perder a estreia da nova novela das nove, Insensato Coração.